Toma aqui, pum, Santa Catarina, rolezinho de trap Já pegou uma gatinha? Já, já Me dá uma dica de chegar na gatinha Mano, é só chegar Só chegar e falar qual que é merda? Qual que é merda? Tá certo, hein? Oi, oi Oi Qual que é merda? Oi Ele falou que se eu chegasse na mina, falasse qual que é merda Eu tinha uma chance Sério? É, eu tô tendo chance Quem tem? Eu tô tendo chance já Você tem Tenho Eu no meu áudio te dei mal moral, hein? Oi? Eu no meu áudio te dei mal moral E aí, irmão, tá vendendo rosa? É? Tá vendendo flor? Sim, flor Você me empresta uma pra eu fazer uma cantada? Quem é solteira aí? Quem é solteira? Quem é solteira? Ninguém aqui Melhor ainda Eu só pego casada Agora devolve Cadê? Obrigado Posso dar? Posso dar? Pode dar, pode dar, tranquilo Eu falei que ia dar Não falei o quê? Tava te olhando ali de longe Te achei um pedacinho do céu Eu mesmo Obrigada Uma flor para uma rosa Obrigada Gostou? Gostei Essa rosa combina com a tua bochechinha Que é a rosinha Que combina com a cor da sua xeré Pô, cês tão gostando do rolê? Mais ou menos Por que mais ou menos? Cês também, não tá bom Pô, tá uma musiquinha legal Vamos dançar Nossa Sua dança é bem ridícula Nossa, valeu Não, mas o importante é ter um bom caráter Ah, obrigada Coisa que você também não tem Já respirou no oxigênio de famoso? Famoso, tu? Sou Você não me conhece? Quanto, psiquidão? Um milhão É o mosquitão, ele é famoso Eu conheço o mosquito Mosquitão, mosquitão Seja o poder da fama dele Vem beijar famoso Beijo, beijo, beijo Ela sentiu a carisma Oi Ah, eu não vou dar em cima de vocês Fica suave Vocês não fazem meu tipo não Relaxa E aí, tudo bem? Beleza, e tu? Estão gostando do rolê de trap? Amado, e tu? Porque no trap agora só tem brancos Verdade A cultura começou meio escura E foi ficando branco, né? É tipo o Michael Jackson Tu gosta de cabelinho? Oi? Gota do cabelinho? Eu gosto dele Do cabelinho? Gosto pra caralho Aí, olha o cabelinho aqui, ó Yeah É Tá gostando da atuação do cabelinho na novela? Sim Pô, você sabia que eu tô atuando com ele na novela lá, da Globo? Vério? É, pô Eu sou um novo personagem lá, o Mosquitão É, não sabia Não sabia? Eu no meu auge, você não sabia? Não sabia Ó, gata, eu tô vendo que você é toda bonitinha É brinco de Angolas? Oi? É brinco de Angolas? É Pô, sabia que eu só tô beijando garotas de brinco de Angolas hoje? Sério? Eu sabia Você tirou a bolada, hein? Que beijo gostoso Obrigada Tenho gostinho do beijo da minha avó Virei gay, eu virei gay, eu virei gay, porra Oi, de novo Ah, já falei contigo, né? Quê? Já falei contigo, né? Não, né? Quer replay? Vai sair do canal Por que não? Vai ficar querendo Obrigado Eu tava precisando de uns fodidos pra pagar um pau pra mim Mas olha o teu Bonitão você Tá muito junto, irmão Já pegou mulherada hoje? Ainda não, tô legal Você é tipo daqueles caras, né? Que fica de cantinho no rolê De braço cruzado, né? É isso mesmo E não come ninguém Tudo das japonesinhas, toda linda, né? Ah, obrigada Vamos aproveitar que tu é chapa Você não quer construir um coraçãozinho de garrafa pet pra mim? Eu não mexo em meio Mais um aqui Eu já te beijei Já beijei ela Vamos dar um beijo Eu treblo, então Vai ter que descer Vou te segurar Caralho Ai, meu Deus Tá muito fácil Eu tô no auge Tá muito fácil Como quer? Como quer? Quer molhar a palavra? Se eu quero molhar as palavras Posso molhar? Pera aí Eu tenho que usar o meu bordão Dá na boquinha do teu influenciador Gotei do seu cabelo O que? Tô casada Mas eu só tô elogiando o seu cabelo É bonito, né? É, pô É roxo também Tem, ó Muito bonito Qual foi o cabeleireiro que tu pintou? Eu mesma Foi tu mesmo? Pô, obrigado pela indicação Eu nunca vou cortar o cabelo contigo Mas eu não cortei Eu pintei É Por isso tá bem RDC, né? Ridículo Vocês são pobres? É, porra É ou não? Ela é Ela é pobre E você não é nada fodida É um pouco Um pouco? Ó desumilde, né? Ó desumilde, né? Pô, como tu chama tua amiga de pobre Pobrenta, craquenta E você quer levantar sua moral, pô Não é assim que funciona Ela é rica de saúde Isso que importa Total Então Eu tenho uma novidade pra te contar O que? Eu só tô pegando pobres hoje Hoje é promoção É um beijo e uma cesta básica Meu Não, não, vou tá passando Um selinho? Não, não, vou tá passando a vez Ah, vai passar? É Tô continuando a merda, pô Nós tamo fazendo uma matéria Esse é meu amigo Qual o seu nome? Josué É meu amigo Josué Ele tá procurando uma mina linda Aí eu te vi Aí eu falei Por que não, né? Vai que eu só posso se atrair Um fodido Com uma menos fodida, né? Aí ele pode te passar uma cantada Pode Passa aí Meu amigo mosquitão perguntou se tu quer ficar comigo Meu amigo mosquitão perguntou se tu quer ficar comigo Seu amigo perguntou se eu quero ficar contigo? Essa foi boa Eita Esse é dos meus Sentiu a carisma? Sentiu Você curte traps? Aham Eu só tô pegando branconas que ouve traps Ah, eu não sou Não rola? Não, escuta, eu sou surda Ah, você é surda Caraca Por um pouquinho Vai Ó, começa assim, ó No papinho furado Depois vai pra dança Daqui a pouco eu te salto uma gracinha Você tá rindo Aham E daqui a pouco você tá engasgando com a minha pia Não, é só depois do casamento Só depois? Sou crente Você é crente? Sou Crente do cu quente? Aham, eu sou crente Que isso? Que isso? Papo de Daniel Alves, hein, pai? Cadê a carisma? Caraca, essa corrente de ouro é chata Você canta funk ou esse? Cadê? Mas em relação É? Em relação O quê? Em relação Em relação Eu tô escutando Em relação O quê? Oi Oi Quer sair do anonimato? Ah Tá bom Quer? Aham Ah não É só me dar um beijo se você sair do anonimato Oi Tá chapando? Por quê? O que é isso? O que é isso? A Aliança e ela namora Vocês namoram? Sim Eu perguntei se ela queria sair do anonimato Ela falou que sim Sair do anonimato, né? O quê? Se você queria sair do anonimato Desculpa, tá? Estamos de boa Eu tô vendo que esse casal tem futuro Que bom Normalmente Normalmente quando eu vejo um casalzinho meio fuleiro assim Eu tô em cima mesmo Só que, mano, vou respeitar dessa vez Obrigada Obrigada Como tu conquistou ela? O quê? Como tu conquistou ela? Que a minha beleza, né? Foi? Foi que a beleza dele? Aham Tu olhou pra ele e falou Nossa É ele Olhei pra ele e pensei Nossa, é ele Aí agora é só pra frente Parabéns pelo mau gosto Obrigada Basta a visão Bonitinhos, hein? Gostou, foi? Gostei O único problema é que tu tem um bar com fudigal Da hora Isso é bonitinhos, hein? O quê? Oi E aí? Mulher dá mais visualização, né? Mulher da audiência, né? Ah, lógico É que mulher da audiência Pode meter o pé Não, é que mulher da audiência Só sai um pouco da câmera Um minutinho só É que mulher da audiência Mete o pé rapidão Oi E aí, mano? Tudo bem? Tudo certo Agora tá dando audiência, né? Agora sim vai pegar a visualização É isso aí Ó, já tá aqui, ó Capacete, pá Capacete Hoje tem, hein? Hoje tem Oi Oi Tá legal Aí o rolê Acabou, né? Acabou, né? Então O show acabou Mas se tu quiser Você pode pegar eu Que vai dar um espetáculo Vai rir no arroba aí Pega, escolhe uma Pode Ah, ele é malzita E aí, abaziada? Já faz teu jabá aí Faz o marketing ainda Cola na bigode Cola na bigode em porte Zero quatro sete Camuriú E é isso Oi Morenas Oi Morenas Nossa Que bonitas Obrigada Oi Eu tava te olhando ali Eu tava te olhando ali, ó De longe Acho que tava do meu lado Oi? Acho que tava do meu lado Tava do teu lado? É Nossa Eu batendi sem querer Você bateu em mim? Você quer bater pra mim? Hã? O que? Eu não entendi o que tu falou Botei a cabeça Como tu já me Eu não entendi Repete Botei a cabeça Como tu já me Ah, mudinha